E olha, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens em flagrante que invadiram em uma clínica odontológica em Samambaia. A Natália Ribeiro já está aqui na minha tela então e ela volta com todas as informações. Boa tarde, Natália. Boa tarde novamente, Lucas. Pois é, está aí mais um caso de violência contra os comerciantes aqui da nossa região. A Polícia Militar conseguiu chegar a tempo nessa ação dos assaltantes porque aconteceu da seguinte forma. Esse crime ocorreu na quadra 414 em Samambaia Sul. O assalto, Lucas, foi em plena luz do dia por volta das 5h45 da tarde. Só que dessa vez os assaltantes se deram mal porque a polícia conseguiu chegar a tempo e prendeu eles em flagrante. De acordo com informações da Polícia Militar, um deles estava armado com uma pistola. Esses criminosos fizeram os funcionários e os clientes da clínica dentária reféns todos foram trancados no banheiro enquanto os bandidos faziam um verdadeiro limpa no local. Mas o que os bandidos não podiam imaginar é que um dos funcionários conseguiu escapar e chamou a polícia. A PM chegou a tempo e deteve os assaltantes. Eles estão presos e à disposição da justiça nesse momento. O susto deve ter sido grande, né, Lucas? Volto com você. Com certeza, Natália. Demais, demais, demais da conta. Deu-me livre num susto como esse. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho e boa tarde pra você, viu?